E tamo de volta com mais... Duragons Dogma! Vamos continuar aqui a história? Lembram que eu tinha que pegar 5 carnes? Ambrosia pra entregar pro cara? Eu peguei as 5 em off. E coloquei as 5 dentro do inventário. Eu fiquei matando vaca até conseguir, galera. Matei várias vacas até cair Ambrosia Meat. Vamos lá. Peguei as carnes, velho. Toma aí. Ah, se vocês ouvirem ventilador é porque... É porque o Rio de Janeiro é muito quente. Chegou a nova quest aqui pra fazer, hein? Consegui 5 King Bay Leaf. Essa quest não dá pra fazer. Sabe por que não dá pra fazer? Porque o Witch Woods tá fechada. Pelo menos a parte onde consegue as King Bay Leaf. Ah, eu comprei uma espada nova, galera. Ela dá dano de fogo. Que é essa daqui, a Eden's Warden. Porém, essa ondulante aqui... Talvez seja muito boa também, né? Eu vou guardar ela. Eu não vou usar ela agora. Porque a minha Eden's... Blá, blá, blá. Ela é mais forte do que essa ondulante. Então eu vou guardar aqui. Mas talvez eu dê upgrade nela e use ela em algum momento, né? Vamos vir aqui e ver se tem quest. Eu vou escoltar a Madelaine pra Blood Water Beach. Porque a Madelaine, ela é uma personagem que tem uma importância. Ela vem de coisa boa pra gente. Então a Madelaine é bom a gente cultivar a amizade. O resto que se foda. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Fast Travel aqui. O Fast Travel do GTA. Eu coloquei a pedra próxima aqui de Devil Fire Grove, né? No acampamento. Eu mudei ela de lugar pra melhorar. Sim, boeiras. Madelaine, desgraçada. Vamos lá. Você quer ir pra Blood Water Beach? Você vai, Madelaine. Você quer ir? Você vai. Ah, uma coisa sobre essa espada. Ela dá dano de fogo. Mas o meu Great Cannon ainda dá dano normal. Não passou pra arma o encantamento da espada. Eu achei muito zoado isso. Achei muito triste. Vamos só andar por aqui. Tem Ciclope ali, mas a gente não vai matar Ciclope nenhum, galera. Com a Madelaine no grupo não vai rolar, não. A gente vai ter que ir até o objetivo. Let's go, Madelaine. Que episódio ferrado, episódio passado, hein, mano? A dificuldade em achar grifos. Vocês não tem noção de quanto tempo eu fiquei jogando aquele episódio. Eu fiquei mais de... Eu fiquei mais de uma hora rondando o lugar procurando um grifo. Eu fiquei, tipo, uma hora rondando os lugares atrás de um grifo e nada de grifo. Olha os Goblins, mano. Groburin Slayer. O anime onde os Goblins fazem amor com as meninas. Onde os Goblins viram papai. Olha quanta ignorância o nosso mago, tá? Talvez eu até consiga matar uma Quimera junto com a Madelaine no grupo, né? Mas é muito arriscada. Ela pode tomar um golpe e morrer, não é? Não vale a pena, não. Mata o Goblin. Será que ele vai dar o porradão ao Garen? Ah, ele matou... Ah, ela matou o Goblin antes, a personagem lá. Deixa eu ver. Blood Water Beach é perto, né? Não precisa de muita cerimônia pra chegar lá. Simboeiras. Eu vou me bufar com o Blessed Trance pra durar mais tempo. Vamos lá. Eu preciso trocar o elmo do meu personagem. Eu preciso fazer tanta coisa. Eeeem, fudeu! É meio óbvio que ia ter a Quimera aqui, né? Vamos lá. Eu vou ter que matar a Quimera, não adianta. Pra cá, Madelaine. Pra cá, filha da puta! Por que que ela fez isso, cara? Ela é muito burra. Eu vou ter que usar a habilidade em área aqui. Olha ela morrendo! Vou ter que usar o Stone Grove de novo a habilidade. Olha isso, cara! Boa, morreu. Caraca, mano! Matamos a Quimera. A Madelaine é muito burra, cara. Como é que tira veneno mesmo? É isso aqui, não é? Putz, qual que era a... Ah, Mitridates. Beleza. A Madelaine tá ali, ó. Tomando dano do veneninho. Muito louca ela. Vambora, Madelaine. Antes que você morra pra esse veneno aí. Ela vai morrer, eventualmente. O veneno ainda tá causando dano nela, doido? Caramba, acho que o veneno causa pouco dano nela. Vamos vazar, porque... Deve causar pouco dano. Deixa eu me lembrar... Cavernas da Desilusão. Não me lembro desse lugar aqui, não. Não me lembro desse lugar aqui, não. Talvez eu tenha que fazer uma visita àquele local ali. Nós temos várias missões de matar bicho. Eu queria fazê-las enquanto a gente faz a história. Mas eu acho que a gente vai acabar fazendo elas, eventualmente... Enquanto a gente... Não apenas faz a história, mas a gente volta nos locais, né? Mano, a mulher tá lá atrás ainda, cara. Como é que pode, doido? Eita! Eu tenho que trocar os companions. Cara, por que que essa mulher tá envenenada até agora? O veneno não sai dela. A praia não é pra cá, não. Ah, essa caverna eu sei qual que é. Agora que eu tô me lembrando. Eu tive nessa Caverns of Disillusion. É uma caverninha próxima da praia, bem pequena. Ali em cima parece que tem um bicho. Eu não vou ali em cima agora não, doido. É capaz de eu matar a personagem se eu for ali. É, tem um golem ali, ó. Tem um golem ali com a bundinha. Eu vou... Eu vou levar a mulher pra praia ali. Aí eu vou voltar ali onde tem o bicho ali. Mas eu tenho que tomar, tipo, um cuidadaço aqui. Vem, desgraçada. Tá muito longe de mim. Ó, um goblin. Já lurou aqui. Mano, cadê você, Madeline? Tá ali. Caralho, Madeline, metade da vida. O motivo dela tá com metade da vida é a droga do veneno, né? Bom, vamos lá. Vamos descer aqui. Fazer o caminho bom, que era descer aqui e perder vida. Mas peraí, por aqui acho que eu morro, né? Não, por aqui é o caminho certo. Por ali eu morro. Quase que eu me fui. Quase que eu me fui. Deixa eu acender a lanterna pra vocês. Fica muito escuro, né? Eu tava assistindo uns episódios, mano. Se não acender a lanterna, fica muito escuro pra vocês. Peço desculpas aí de antemão. Quem assistiu episódios escuros aí, foi mal. Vamos lá. Pronto. Madeline. Desgraçada. Stone Moss. Ela tá aqui do lado. Agora começaram a spawnar bichos no mapa que a gente vai precisar farmar pra fazer nossas questzinhas. Não dá só pra ir de um lugar pro outro. Sem olhar os lugares. Olha, Seeker. Chainmail? Talvez eu use. Deixa eu dar pra... Pra personagem aqui segurar. Muito pesado. Não, não vou usar isso não. Venha, maldita. Thank you so much. Blá, blá, blá. Todo mundo adora essa praia? Todo mundo adora essa praia, mano. Todo mundo pede pra vir pra essa praia no jogo. Ok. Eu ganhei esse tomo aqui. Que dá dano de trovão. Eu não vou. Eu vou dar pra Fia. Toma. Se for bom... Ela usa, né? Vamos subir? Vamos enfrentar o ciclopinho lá em cima. Ciclopinho não, né? O golem. Eu acho que tem um ciclopinho no caminho aqui. Uns dois ciclopinhos. A gente vai se bufar pra enfrentar eles. Eu tenho que fazer uma missão que é importantíssima, galera. Nesse vídeo. Muito provavelmente... Essa daqui de encontrar a mulher à noite. A Mirabelle, né? A gente tem que encontrar ela à noite. Eu não vou entregar a quest da história ainda do Aldous. Eu vou fazer umas side missions primeiro. Vamos lá. Vamos matar esses bichos aqui. Eita, estão atirando na gente? Eu acho que vão ficar atirando na gente. Não tem problema. Não tem problema. Vambora. Bom, eu não vou lá em cima, tá? Bom, vamos usar o Stone Grove aqui. Vai dar um dano da porra. Ah, vai ativar, velho. Não é possível. Filho de uma égua. Vou usar o Stone Grove aqui. Vai, 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 vai. Carrega! Filho da puta! Essa habilidade demora muito tempo pra conjurar, doido. Contanto que não mirem em mim, tá tudo bem. Eu não me importo de ficar... Eu não me importo de ficar... Mirou em mim. Boa. Não tem problema mirar em mim. É só desviar. Opa! Obrigado. Boa. Esse aqui tá pronto já. Stony Moss, Stone Grove, morreu. Caramba. Arrancou vida pra caramba, mas não matou. Olha o Garen morrendo, doido. Hahaha. Vou usar o Blessed Trance aqui. Oh, tem maria! Oh, tem maria! Ei, derrubou o nosso guerreiro, Garen. A gente gosta de Hardcore, né? Então toma. Pronto, morre aí. Eu vou lá em cima matar o resto que sobrou. Eu quero essas carnes aqui pra mim. Vamos finalizar esses merdas aqui. Os outros caras estão sem lanterna, né? Eu sempre me esqueço de dar lanterna pros personagens. Pra gente conseguir ter... Pra gente conseguir ter um grupo que fique iluminado mais tempo, né? Eu vou me vingar desses Goblins aqui por terem matado a gente. Terem dado dano na gente. Você gosta de explodir os outros, otário? Toma! Puseiro. Pronto. A gente vai ter que lutar à noite. Contra um... Um golem. Maluco. Vamos lá. Dá pra ver o bichinho descansando ali, ó. Com a bundinha pra cima. Eu provavelmente conheço um outro lugar que tenha golem. Cara, nada disso aqui vai ajudar na luta. Blessed Trance. Acho que o Abissal Anguish ajuda. O resto não ajuda, não. O golem é porradeiro. Ai, tô cansadinho. Pronto. Vamos deixar recarregar aqui. Ó a loucura, velho. Vai, golem. E aí, gole? Eita! Ah! Ele derrubou. Será que eu consigo usar o Stone Grove nele? Será? 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 Ah, não dá dano, droga. Vou utilizar o Great Cannon. Acho que eu consigo acertar uns pedacinhos dele. Olha só! Vou bater em vários amuletos hoje. Agora, o que nós podemos chegar naquele disco? Deixa ele para nós! Não acredito! Não quebra! Não quebra! Meu amigo! Tem o disco certo, porque esse aqui não quebrou, não. Deixa eu dar para esse cara a parada de cura, que esse cara só gosta de morrer. Toma! Será que golem é fraco contra... Blessed? Vamos ver. Eu não sei a fraqueza do golem, galera. Se ele tem alguma fraqueza elemental ou não, eu não tenho ideia. Vamos ver. Temos a vantagem. Continuem atacando! Se ele tem alguma fraqueza, eu vou destruir agora! E você não vai perder agora! Olha! Parece funcionar bem! Parece funcionar! Eu vou descalá-la e destruir de cima! Qual parte dele falta destruir, doido? Falta destruir na mão dele. Eu vou matar ele agora. Bum! Não morreu. Ok. Ok. O que é você, Rabid? Nós estamos em treinamento. Vamos lá. Onde que acerta esse bicho, doido? Tem algum pedaço dele que não... Tem algum pedaço dele que ficou faltando. Ah, na mão dele. É na mão dele, doido. Tô cansadão! Filha da puta! Vem pra cá, todo mundo! É na mão dele que acerta! Eu vou tomar! Morreu. Ah, golem! Vários amuletinhos, ó. Essas medalhinhas aqui, que a gente vai pegando quando mata ele, a gente precisa pra dar upgrade nas coisas. Caramba, mano. Que golem foda! Bom, o que sobra agora pra nós, meros mortais, é ir até o castelo e fazer a missão da rainha agora, né? A gente faz a missão dela. Sim, boeiras. Não tem nenhuma missão ali. Eu sempre viro a câmera pra ver lá dentro se tem missão. Eu acho que eu não posso ser visto, né? Vamos lá. Se encontre com Mirabel à noite. Vamos lá. Eu não posso ser visto pelos guardas. Então, se eu entrar no castelo, dá merda. Mas no jardim não tem problema, acredito eu. Vamos lá. Ah, se vocês ouvirem ventilador, não sei se eu já falei isso. É porque tá um calor do cacete no Rio de Janeiro. Eu tô gravando de cuequinha e eu tô morrendo de calor. Então, foi mal. Desligar a lanterna pra não ser visto. Ela tá aqui no jardim? Fala, filha. Eu vim. Oh, isso é glorioso. Mostra, glorioso. Perdão-me, senhor. Desculpe os ramblings de uma irmã de uma irmã estranha. É só... A solicita de ver você é uma coisa rara, você vê. Primeiro, em todos os meus anos com ela, na verdade. Eu acredito que você entende a delicade da situação. A senhora é uma mulher maravada. Eu não te lembro. E, bem, sim. Mesmo a conversa inocente pode ser fechada. O que foi descobrido por outros. Ok. Eu vou, caminhar de uma razão. E tenha cuidado para deixar ninguém você encontrar visitando a chambra da minha irmã. Tá bom, eu tenho que encontrar... Tá bom, eu tenho que chegar no quarto da... Da Eleanor. Eleanor? Eleanor? Esqueci o nome. Eu tenho que chegar no quarto da... Da rainha lá. Sem ser visto. Como é que eu vou fazer isso? O guarda doido. Caramba, mano. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso, galera? Por que que o guarda não me prendeu ali? Naquela hora ali? Como é que eu vou chegar lá na mulher? A mulher mandou ter cuidado, ó. Tem guarda para tudo quanto é lado. Uai, parece que não tem como, cara. Sinceramente. Será que se eu passar por aqui todos eles vão me ver? Eu vou tentar ir pelo outro lado. Se eu for pela porta da frente, o cara vai me ver na hora. Na hora o cara vai me ver. Deixa eu falar com a vadia de novo aqui. Ô. Cara, tá bom. Ela fala para eu tomar cuidado. E que o rei nunca... O rei nunca pisa... Nas câmaras da rainha e blá blá blá. Mas que os guardas estão sempre vigiando. Ok, tipo, como que eu chego lá? Sem ser visto. Eu acho que é por aqui mesmo, tá ligado? Não, eu não tenho escolha. I don't have a choice. Talvez. Aqui não tem como entrar no castelo. Vamos tentar passar. Ah, mano. Tem um cara bem ali, velho. Porra, cara. Por onde é que tu vai, cara? Ah, consegui. Consegui. Eu vou transar. Eu vou transar. Eu vou transar. Eu vou transar. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Meu guerreiro veio para mim. Hum. Pequenininha ela. Você deve pensar que eu sou um caro maluco. Eu acho que essas palavras podem provar que minha amor é pura. Vamos para um bom dia, depois de um tempo de governança, irmã? Ih. Você deve esconder. O pão é uma loucura que se torna um dragão. Agora, rápido. Você vai se torne as casas de jovens com a urgência de um homem em batal. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah e ainda mais gostoso... Meu Senhor! O que você... Lenore! Lenore! Oh, meu amor... Forgive-me. Meu Senhor Edmund... É algo... Ele vai matar a Lenore! Forgive-me. Eu estava errado! Eu vou voltar a Lenore! Desculpe! Desculpe! Lenore! Filho da puta! Solta, Lenore! Solta, Lenore! Que maluco! Filho da puta! Filho da puta! A senhora deve ser feito para aprender, sire! Dê-lo um gosto do Lash, e não fique no dungeon! Festi! Festi! Eu sei que você está lá! A senhora é errada! Eu nunca vou violar a senhora de privacidade! Você não vai violar a senhora de privacidade! A senhora é errada! A senhora é errada! A senhora é errada! Caramba! A senhora é errada! A senhora é o que? A senhora é que estávamos! A senhora é o que estávamos aqui? Que maluco! Que maluco! A senhora é que viva! Que maluco! Que maluco! Ela tá chorando Ela fez isso pra nos salvar Ou se salvar Caralho, me chibataram todo Não valeu a pena não O que vem fácil, vai fácil Eu devia ter ficado com a Madeleine Pelo menos ela aceita Ela aceita em cripto O que eu fiz? Eu não posso pedir por essa pena Mas eu era certeza que o do que me cortou Você deveria me dar onde eu estude, se eu não falo so. Você deve ir. O duque é half-mado e feita com raça. Eu deveria pensar em alguma forma para assuade ele. Vou fugir Eu ganhei Duas Skeleton Keys Escape da Dungeon Olha Mas cadê meus itens? Ih, rapá Tá, ok O guarda tá indo pra lá e pra cá, não tá? Tem um guarda aqui Eu não posso só sair, não Se eu só sair daqui Eu vou me fuder, eu não vou Ah, tá Tem um mapa aqui, ó Eu tô viajando Dá pra passar por aqui, pelo buraco, ó Caralho Fuga de Miami Fuga de Los Angeles Cheio de aranha, doido Cobra Morre, cobra Morre Deve tá escuraço pra vocês aí, mano Foi mal Olha Esse juice é um suquinho pra gente encher a vida Caramba Só soco nos vídeos O mata-fragas O mata-fragas Ah lá, abriu Eu tô aqui, meus amigos Cadê meus itens? Voltaram Acho que se eu sair pela porta da frente Provavelmente Provavelmente é uma das quests que Que vão servir pra gente Pegar umas armas boas Não vou nem voltar naquele castelo de novo Foi tecnicamente Foi tecnicamente Como é que se diz Cremado Eu vou ter que achar esse item por aqui Espalhado por aqui Acho que eu vou ter que procurar em uma das tumbas, né Eu não me lembro de ter achado esse item enquanto eu explorava pelo jogo Enquanto eu fazia as missões Eu não me lembro de ter visto um Headless Icon Talvez ele esteja em cima de uma dessas coisas aqui Oh meu Deus Onde é que eu tô? Cadê meu item? Where is the Headless? Why? Do nada tacou o esqueleto com o óleo Cara, a minha personagem tá aprendendo besteira, galera Agora que eu percebi Ela tá aprendendo a jogar a garrafinha de óleo no esqueleto Isso tá acabando com a... Com as garrafinhas de óleo que eu tô dando pra ela Abre aqui Abre aqui Rotten Ambrosia Meat Crânio Talvez a gente não encontre essa porra de jeito nenhum Cair aqui, morre Ogro Esse ogro é pequenininho, né Olha a quantidade de dano, doida Stone Grove vai matar Ah, mataram ele antes Tadinho do ogro Ele é tão... Tão fraco esse bichinho pequeno Onde será que está a droga da Relíquia, hein? Where is the Relic? Eu quero encontrar la Reliquia La Reliquita Caramba, galera Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui Aquela maldita parada Aquele ícone Você precisa combinar Ele Com... Pra conseguir o item Ou a gente usa catacomb gold Combina com uma outra parada Ou a gente tem chance De encontrar aquela porra Lá nas catacumbas Naquele baú que a gente abriu Embaixo da escada É a maior merda Achar aquele item, cara Eu vou dizer pra vocês Que eu... Eu fui e voltei lá dentro Não peguei Então eu vou tá vindo aqui Na floresta Provavelmente tem uma Relíquia É... Que eu não peguei aqui Daquelas Relíquias Com formato de Santa E eu vou conseguir Combinar ela com o ouro E fazer a Relíquia Que eu quero Será que eu consigo Matar o desgraçado Me botou pra dormir Alguém me acorda, velho? Aê Será que eu consigo usar isso aqui? Ah, maldito leão, cara Filho da mãe De novo? Boa A serpente me acordou Quero... Ah, tá com fogo em mim Não dá pra lutar com o leão De boa, não, cara Se a gente tentar lutar Contra o leão de boa Acontece isso com a gente A gente apanha Vou fazer um Grid Cannon De luz Pronto Agora já era Tá correndo, leão Tá correndo, desgraçado Cadê o resto do grupo Que não vai pra cima do leão, cara? Morreu Eu, hein Tá, vamos lá Vamos procurar as santas Aqui só tem dinheirinho Ah, a propósito Os dois itens são raros, tá? Então, por exemplo O item que eu quero é raro E o item que eu não achei também é raro Então, meio que Meio que é uma quest RNG, cara Eu não queria que ela fosse assim Eu fiquei um tempão na catacumba Limpei a catacumba E não achei nada Aí eu vi Eu vi que um cara minerou E encontrou Aí eu minerei Só peguei ouro Eu não consegui encontrar o item Então, provavelmente Ela vai ser Eu vou fazer craftando mesmo Aqui Eu acho que eu combino Uma dessa com o item Pronto Fizemos Headless Icon GG Vamos reportar de volta No cara lá Maluco? Vou dizer pra vocês Esse tipo de quest É muito chato Esse Headless Icon Pra quem não tá ligado É um item que a gente usa Pra enfraquecer inimigo Vamos lá entregar pro desgraçado Aqui É isso, mano Fizemos Sua maldita quest Seu cuzão Obrigado Ele me deu um item Vamos ver Vamos ver a próxima quest Que ele deu Se for tranquilo A gente faz Se não 66 caveiras Caramba Caramba Doido Eu não tenho 66 crânios Deixa eu ver Se aqui dentro Guardado tem Bastante Deixa eu ver aqui Withdrawal Deixa eu ver Tem que ser Maluco Eu tenho Caramba Eu não acredito Que eu tenho GG, galera Dois coelhos Com um tiro De airsoft Vamos lá Vamos entregar Beleza Pronto Ganhamos um Artelão Que a gente não vai usar Mas ganhamos Adquiriram Blá, blá, blá Perfume Nem sei como é Que a gente vai conseguir Isso aqui Bom Eu vou encerrar Por aqui, galera Caramba Que episódio maneiro A gente quase Fez sexo A gente foi Nas catacumbas Fazer as quests E completou Duas missões É isso Obrigado Por terem assistido E Fui